Salmo responsorial 89,90 de vossos servos. Saciá-nos de manhã com o vosso amor. Saciá-nos de manhã com o vosso amor e saudaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouso sobre nós e nos conduza. Tomai fecundo ao Senhor o nosso trabalho e fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Saciá-nos de manhã com o vosso amor.